Oh, 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 bicho maluco, beleza A diferença entre um concurso de misto de cherte molhada e um mutim é só a pressão da água que sai da mangueira. O pior sítio para se descobrir que se é claustrofóbico é dentro de um caixão. Quando se é obeso, um hulaúpe é sempre só um cinto. O arco nunca cai. Há muitos vegetarianos que dizem olha, tu tens de ver aquele filme, aquele filme que mostra o que acontece às vacas e como é que os matam, tipo, aquilo vai mudar a tua vida. Tu nunca mais vais comer carne, aquilo vai mesmo mudar a tua vida. E a estas pessoas eu digo sempre olhem, é assim, eu também já vi o Jumanji e não é por causa disso que deixei de jogar jogos de tabuleiro. Eu nunca me mataria, mas se eu uma vez matar vou-me atirar de um prédio alto mas todo vestido astronauta. Só para confundir toda a gente. Nas praias do Mar Morto todas as bandeiras ficam a meia-aste. Para um canibal deve ser muito difícil parar de roer as unhas. É como se um gordinho nascesse com dedos em forma de bulical. Mais magra que a Miss Mundo é a Miss Terceiro Mundo. E pessoal, só ela só ela é que genuinamente quer que a fome acabe no mundo. Bicho maluco, beleza!